Nesta terça-feira mínima aqui em Traslagoas, sim gente, foi de 12 graus, a temperatura mais baixa deste ano de 2023. Friozinho durante a manhã e no período da tarde não tem aquele calor extremo, né gente? Graças a Deus não faz aquele sol insuportável, porque a máxima para hoje será de 27 graus. Ali por volta da 1 da tarde, ó, a gente vai estar aqui ainda próximo, vai estar 27 graus, viu? Você que nos acompanha pela TVC, pelo nosso portal RCN67 e nas nossas lives, vamos ver como que está o tempo aqui em Traslagoas. Vamos abrir aqui a janela do TVC agora, olha aí gente, não, antes de falar desse céu, olha essa lagoa. Nossa Traslagoas é muito bonita, né? Olha essa natureza. Mas agora sim, olha, como vocês podem perceber aí nessas imagens, tempo seco, né? Céu aberto, mas tempo seco, ventinho gelado aqui na nossa cidade e é assim que fica a semana, viu? Durante essa semana os termômetros estão equilibrados. Até sexta-feira, Três Lagoas e região fica com o clima assim, bem geladinho. Algumas cidades amanhecem um pouquinho mais frio, mas a máxima não passa aí dos 27 graus. Vamos acompanhar aqui no painel então como que fica as temperaturas para amanhã, quarta-feira. Começando aqui em Traslagoas, mínima de 13 graus e a máxima de 27. Brasilândia, a mínima por lá é 12 e a máxima de 27 graus também. Água clara, mais gelado que todas, né? Mínima de 11 e a máxima de 27 graus. Vamos saber a parecida do tabuado, mínima de 14 graus e a máxima de 27. Para Naíba, a mínima é 12, máxima de 27 também. E inocência, a mínima é 13 graus e a máxima de 27 graus. Pois é, casaco pela manhã e na hora do almoço sem casaco, viu? Israel Espíndola. E dona Mari Verdã, e pela previsão que você acabou de informar, não tem previsão de chuva para a nossa Três Lagos. Esse céu limpo aí só aumenta ainda mais a amplitude térmica, como a Mari mesmo disse, de manhã aquele frio. O céu aberto favorece que o calor venha e no entardecer ele também se evapore mais rápido. Com isso, esfria novamente. Gente, haja saúde para suportar tudo isso, né gente?